Eu estava aqui a escrever, e estava a escrever um beat, e eu tinha aqui uma piada, só que eu não sei se era tua, que era algo sobre, tipo, pá, que as pessoas ficam surpreendidas quando descobrem que o Hitler foi nomeado para o prémio Nobel da Paz, mas esquecem-se que além dos judeus ele também matou pretos e ciganos, e eu não sei se isso era teu. Não, isso sempre foi teu. Não, eu não costumo ter material assim racista. Ah, vai-te de foder. Não, porque eu tinha aqui, matou pretos e ciganos, e bem, na minha opinião, tipo, e tinha... Pois, pois, está bem, vai-te de foder, desliga a câmara. Até não é que eu liguei ao Ricardo Maria, ele caiu e depois reparei que não pus a gravar, meu, foda-se. Mas olha, mas ele é tão burro que se fizeres o mesmo a gravar ele nunca vai cair. Sim, sim. Olha, ó Ricardo, tens a certeza que não é tua? Ficou-te. Acabei de estar aqui a fazer um 3x3, com o meu boy Hugo Sousa. Fico a saber que ele joga um caralho. Ele vai lançar agora e vai falhar. Tipo... Marcou. Mas ele apareceu as outras. Mas eu agora ando a fazer exercício. Por isso é que eu fui jogar basketball. Eu ando a fazer umas flexões. Ando a fazer umas pranchas e não sei o quê. Para ajudar a perder peso. E uma cena que eu acho engraçada. Quando eu disse a um amigo meu que estava a tentar perder peso. Ah, tens de começar a fumar. Porque se tu fumares vais naturalmente perder peso. Isso parece-me um bocado estúpido. O problema de perder peso a fumar é que até funciona. Só que os resultados só se começam a ver na quimioterapia. E eu não sei se quer passar por isso. Para perder 10 quilos. Mas pronto. Cada um na sua. Lopes. Deixa eu ver se esta piada é dele. Como é? Apareceu-me aqui uma piada que eu não sei se era tua mas eu queria usar. Mas qual é que é? Esquecem-se que além de judeus ele também matou pretos e ciganos. E bem. Tipo isto faz. Essa merda não é minha mano. Tenho uma coisa para dizer. Aquela piada das sapatilhas do North Shopping. Para nós está a ser uma merda. Foi eu que disse isso e não foste tu. Eu tenho isso gravado em câmara e eu a olhar para... O que tens? Sabes porquê? Porque é que eu olho para ti? O quê? Porque é que eu olho para ti? Estás pensando que eu te roubei a piada? Tipo... Até um tacho estás louco. Eu não estou. Eu não estou. Tu fizeste essa cena foi. Ouviste a minha piada riste-me ao caralho. Eu não foi. Eu disse e eu olhei para o carrocelo e eu disse assim Eduardo. Eu acredito que a experiência para as sapatilhas deve ser fantástica. Mas para nós é uma seca do caralho. E tu riste desalmado com a minha piada. Riste desalmado. Tudo o que tu disseste agora foi o que aconteceu mas ao contrário. Juro-te por tudo. Eu tenho gravado. Eu gravei literalmente. Tens brutos? Tenho. O gajo ia ver o fundo disto. Sim. Chegava lá dentro. Estava tipo os Air Force. Que era o DJ. Não é. Eu digo a piada. Tu riste-te muito. E tu disseste. Ai. Disseste assim. Ai. Isto é um beat. E eu disse. Pois é. Pois é. E tu disseste. Mas até te digo mais. É mais um beat. Ai Iggy. E eu disse. Se não resultar é. Estavas a gravar que eu vi. Só que estavas assim. Não sei o quê. Eu estou lá antes a dizer piada. Onde é que elas vão? Norma. Mas a experiência há de ser muito mais fixe para achar batidas. Para nós é uma seca do caralho. E eu que falei daquilo. Olha tu esta lunaca. Estava assim. Cara isto é incrível. Pá. Mas para o tempo que aqui estamos. Foi assim. Mas que é? Para o tempo que aqui estamos. Para nós está a ser uma merda. Mas para elas deve ser uma merda. Tu não dizes experiência. Nem dizes fantástica. Como é que tu? Por isso é que tem piada. Por isso é que tem piada. Por isso é que tem piada. As palavras minhas vão parar a um bico teu. Quem é que usa mais bro? Eu ou tu? Eu. Quem é que usa mais bacano ou bacana? Eu ou tu? Eu quanto em Lisboa. Não. Não. Tu. É isso que eu estou a dizer. Tu não mudas de palavra. Nem experiência. Ah. Então desculpa. Então se a piada fosse minha era. Eu acredito que a experiência das sapatilhas deve ser fantástica. Mas nós estávamos de tempo à espera bro. Não, não, não. É. Pá. Para nós está a ser uma merda. Mas pá a putas das sapatilhas deve estar assim do caralho. Eres tu. Continua. Continua. Olha que está aqui a letra. Mas não Rosa. Ele pode ter dito qualquer merda. Ele percebe de história. Se calhar até foi eu. JPP. Então Manoel. Como é? Estás bem ou não? Diz-me se isto é teu por favor. O que é que tem o totão? As pessoas ficam surpreendidas quando descobrem que o Hitler foi nomeado para o Prémio Nobel da Paz. Mas esquecem-se que além dos judeus ele também matou pretos e ciganos. E bem. Isto não é teu. Exato. Não, muito impensável. Isto é meu. Nunca diria uma coisa a ver. Eu não sei se isto não é do Victor. Do Victor? Não é. Já lhe liguei.